E aí galerinha do meu canal, aqui quem tá falando é Wesley Guimarães Rapaziada mano, voltei aqui com uma novidade pra vocês sobre Magé Vou atualizar vocês sobre o que tem acontecido lá Rapaziada, descobri um áudio legendado Olha esse áudio legendado, eu postei um vídeo anterior Não sei se vocês quiserem assisterem lá pra entender esse vídeo aqui Olha esse áudio legendado aí E o que você acha desse áudio legendado aí? Conseguiram legendar pra gente? Assista aí que vocês vão ver que um negócio é sinistro Negra 4, confiram a chegada na estação Básio Alcântara confirmou, avalia no objeto com tiro americano Confirma-se abatido, câmbio Câmbio, câmbio Negra 5 na posição, não desloca até o ponto Vai precisar de 3 ou 4 aqui, tem muita coisa Tem que descer pela estradinha, copiou os jogadores, câmbio Negra 2, negra 6, 4, 0, 3, Zébão Fora, não pareceu gente, não, Câmbio Apiado, Negra 3 Negra 5, só tem Fs ou Ds? O Zébão não pode arroar, não pode arroar, não pode arroar, não pode arroar, não imagine, também Confirma que tem mais Apiado, Negra 2 Essa porra vai devagar? Manda só Horvizinho, cara é ruto Independente eu vou pôr tu pegar aquilo, não Esforço na dejeite, não, Negra 2, câmbio Tem como botar o nome dessa porra, não, Negra 2 3, rebote-se para lavança, o BRK é na escuta, câmbio Negra 10, já bateu um drone aqui, câmbio Negra 4, captura o equipamento latido, drone em caminho pra base, câmbio O caminhão vai descer pela estradinha, câmbio Positivo, nível 4, câmbio Vai levar de pouco, é maior Então na fábrica a gente vê o que vai fazer Tem que levar camuflado, câmbio Escopiou o DR da Barbie Câmbio Escopiado Ah, tudo amassado Não tem como entrar lá, mas tem mais pouco dentro Eu nunca vi isso Nunca se aponta a gente não Desculpa, nível 2 Puxa pra cima sem roupa Espera a roupa no VH, leva como dá Lá no pátio é fechado, tira tudo daí com lona Pra não avalecer nada, copiou ou câmbio VH não, 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 não Não, não, não Os curadores de magé Relataram que ouviram Um desculpador Passando em cima da casa deles Olha isso, rapaziada Isso aí também foi sinistro Esqueci de falar pra vocês no outro vídeo Foi o que gente, quem viu falou Caraca, a porra passou ali ó Passou ali agora Passou ali ó Caraca Caralho Só em magé isso, não tô acreditando Ali ó, no mato ali ó Mas quem viu passando cara Os curadores de magé foram tentar ir lá no local da fábrica onde que o OVNI caiu A fábrica da Umbel E olha aí rapaziada Os caras foram recebidos a tiro Olha isso rapaziada, isso foi sinistro Mas quem viu o macacão Olha, vocês não vão fazer o link Os helicópteros rapaziada Continuaram a sobrevoar sobre o magé Acompanhem esse vídeo aí que vocês vão ver que loucura Tá voltando a ser novo Ué, eu só vou pôr só Calma, calma Caraca, mas um Aonde? A lá, olha Caralho Ah, eu sou doido Eu não sou doido Ah, também não sou doido Eu sou doido Eu sou doido Eu acho que ele vai lá pra pevetar Hoje Eu acho que ele vai desistir Mas é doido Moradores relataram também Que dia 10 de maio Eles chegaram aqui Então acompanhem esses vídeos aí Que eu vou mostrar pra vocês Que o negócio foi sinistro Sinistro demais Gente, me fala o que porra é essa Que porra é essa se mexendo ali Gente, o que que tá acontecendo, cara? Que porra é essa, meu irmão? Atrás da nuvem Tem uma luz verde Ó, vê se vocês dá pra ver Serra do mar Tá vendo ali Alguma luz vermelha Vocês tão vendo vermelha? Tá descendo A serra Vocês tão vendo? Não tô louca Tá Tá lá, ó Lá na serra do mar Parada Vocês podem acompanhar Essa luz vermelha Serra do mar No dia Oito Do cinco De dois mil e vinte Na serra do mar A luz brilhando Agora tá verde Vocês tão vendo? Eu tô falando Tem alguma coisa na serra do mar Que eles tão buscando E graças a Deus Eu tô registrando isso Tá lá na serra do mar Graças a Deus Deus me permitiu de filmar isso No celular Eu vou gastar todo o espaço Que eu tenho no meu celular Maria, chama o Ademir Pra ele ver isso aqui Ele tá demorando Ó, vocês tão vendo Que tem uma luzinha? Ó, tá verde Gente, quando eu falei Que a serra do mar Tem alguma coisa diferente Que eles estão em busca Eles estão em busca Assim Ó Ó Aquela Aquela nave Que tá lá estática E aqui Tá lá Tá vermelho Ó Tá descendo Vocês tão vendo Aquilo que eu falei Que tá no céu lá Diferente Parado Alvinho Sim Caralho Agora eu consegui pegar Ó Olha só um monte andando E eu tenho dez minutos Que só passa no céu Já tem dez minutos que só passa no céu Não, tá andando lá Ó E só vem um monte Ó Que licatão ele vem Um monte assim Que três Ah, né Lá Mais dois atrás Olha lá Não para de passar Olha lá Tem outro Outro vindo atrás Ó Ae Claudino Claudino Seriga Claudino Olha esse bagulho Que eu tô vendo aqui Tô aqui em Caxia Esse cara é balão, mano Caralho A velocidade do bagulho Claudino Chama a Natália Chama a Natália Vai lá acreditar Caralho Olha Olha Tá vendo Tá geral vendo Ainda Olha Que isso Olha 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 Balão Balão Tão curto Balão Balão voado Assim Caralho É Voadão Olha lá Balão Olha o balão Que não tem Fogo Caralho Que não tem Vão Marinho É Vão Marinho Com Marinho Música Olha que louco Olha lá, tá Sem nem me apagando Oxê, aquilo ali Olha a Liti Ai, meu Deus Olha a Liti Não, isso aí acho que é helicóptero Não é não Olha aqui Olha aqui, olha aqui Olha, mano Helicóptero, Liti Não é, pai Não é, pai Meu Deus Ele tá mudando de cor Que louco, tia Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Tá vermelho agora Olha lá Mano do céu Mano do céu Mano do céu Que louco, velho Que louco, velho Subiu já, Rê? Olha lá, ele voltando Olha ele voltando Como é o helicóptero Jesus Cristo Meu, que louco, cara Meu, eu tô tremendo Cadê a grandona ali? Tá ali ainda? Tá, tá Tá baixando, né, Rê? Olha isso, gente Nossa, meu Deus Ai, meu Deus Ó, tá vendo? Tá a mesma cor Só que tem um monte de luz em volta Você tá vendo? Tô vendo, tô vendo Meu Putz, aquela ali é grande Aquela ali é grande demais Olha, ela vai voltar de novo, ó Já já volta de novo Tá, tá, tá Ficando meio apagado, ó Já tá sumindo, hein? Cara É Ô, Tia Aquele cara que eu falei pra você Dono desse satélite Que tá lá no alto Ele é o cara que mandou o satélite É um cara trilionário Eu sei quem que é Do Elon Musk O nome dele é Elon Musk É, ele mesmo Você viu o que ele tá fazendo? Eu vi que ele vendeu Todas as propriedades Eu vi E aí o cara lá De verdade mundial Falou, mano Mas o que que tá acontecendo Que esse cara tá vendo? Com certeza não é balão Não sei o que eu tô treinando não, tá Ele precisa balançando rápido Muitos moradores também relataram, rapaziada, que... Ouviu um barulho estranho na madrugada Quando o óbvio caiu Olha esses barulhos Esses barulhos que sinistro Não foi só moradores de... Moradores de São Paulo Também ouviu um barulho sinistro no céu Olha aí que vocês vão ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que merda é essa, Lu? Que merda é essa? Olha isso, o caminhão do céu. Não para o barulho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.